A gente está com a Ana Vieira, ela que é IACH designer, projetista, formada na Itália. Como eu disse, cada dia é uma coisa. Há um novo aprendizado. E essa imagem é exatamente uma coisa que simboliza. Antes da minha vida em estúdio, era como essas mãozinhas, que eu até mostrei na nossa última conversa. Foram o nosso cliente no estúdio, que trouxe e disse que havia essas esculturas e eu achei muito bacana delas. Eu queria usar em alguma coisa no meu barco. Não sei se para as torneiras, para as portas. Eu não sei. Eu quero fazer delas alguma coisa. Inventa alguma coisa para incluir isso aí. Exato. Inventa. Inventa. Eu quero isso. Então, o nosso dia a dia era lidar com esses pensamentos loucos. E, na direita, eu tenho uma ferramenta. Então, assim, é o que meu dia a dia, como meu dia a dia mudou. Hoje eu tenho que pensar em ferramentas, soluções de engenheirísticas, de ferramenta, de como arranjar que aquela coisa funcione. E essa ferramenta, como você vai fazer no barco novo, o sofá que o encosto vai para frente e para trás. Escorre e aí você pode sentar de um lado ou do outro. Então, a gente precisava descobrir como a gente ia fazer isso. Eu chamei o convencedor para olhar o produto. Eu liguei para ele. Você tem algum produto que me possa ajudar nisso? Que possa fazer solução? Ah, sim, eu tenho uma coisa. Vim aqui. Foi lá. A gente olhou. Diz, ah, não. Mas aqui, quantos quilos? Então, assim, são conversas completamente diferentes, né? Absurdamente diferentes. Absurdamente diferentes. Mas é interessante, assim, não sei se é mais interessante o design em si ou a parte construtiva. Eu acho que são duas coisas diferentes. São dois mundos que têm suas peculiaridades, suas características, né? Sim. E o legal foi você ter visto ambos, né? Exato. E, assim, eu acredito que talvez, eu estou muito na dúvida do que é que eu vou fazer. Assim, se você me perguntar, daqui a dez anos, daqui a cinco anos, o que é que você quer? Não sei. Eu ia perguntar exatamente isso. O que você vê na sua carreira daqui a cinco anos? Sei lá, não precisa ser cinco anos, mas como é que você vê a progressão da sua carreira? Então, não sei. Não sei, não sei porque... Antes eu pensava que eu queria ter o meu estudo, né? Eu queria aprender e ter o meu estudo. Hoje, trabalhando no estaleiro, eu adoro. Eu adoro, eu adoro chegar lá e me sujar e a gente senta. E no barco entrar. Exato. E aí você estressa, aí você corre e vai pra lá e vai pra cá. Vai no... Vai no... No magasino, né? Onde tem todas as coisas pra pegar as peças, ver se chegou, se não chegou. O que foi que chegou. E aí você faz as dimas que são como se fosse um modelo um a um pra poder mandar pro fornecedor as coisas pra reproduzir. Então, assim, é muito dinâmico. E tem até um videozinho que eu fiz, onde você... Onde eu mostro, depois a gente mostra, as cenas do meu dia-a-dia. Eu chego e aí eu tô chegando no estaleiro e eu vejo o pessoal carregando no carrinho, né? A parte da... Como se diz? Da... É coperta em italiano, né? O main deck. Ah, tá. E como é o trabalho no estaleiro, eu trabalho com a resina, com fibra de vidro. Ah, fibra de vidro e resina epóxi, tá. Exato. Todos os... Os barcos da gente são em fibra. Então, você tem, né? Quando você faz o barco em fibra, são moldes. Você faz o molde e aí você... Formas, né? Você faz a forma e aí você estampa, né? Como a gente chama em italiano, imprime. Digamos assim, barco. Justo, é justo. E... Então, você... Quando ele vai pra produção, ele vai em cima de um carrinho, onde eles empurram, né? Bem a... Como antigamente as coisas. Exato. Empurra, bota no galpão pra poder trabalhar ele. Então, teve um dia que eu cheguei lá e aí eu vejo as pessoas. Porque a produção começa às oito e a gente começa às oito e meia, a parte técnica, né? Tá. E aí eu vejo o pessoal empurrando o carrinho, coordenando pra entrar. Pra mim, isso é um desses mais... Assim, é uma das coisas mais gratificantes e divertidas. A gente tá animada, né? O dia. Você já vê o pessoal lá na atividade. E aquilo ali você vai provavelmente ver ou andar por ali mais algum momento durante o dia, né? Deve ser super motivante nesse aspecto, né? Sim, não. E aí você termina o barco e depois você vai lá na parte lá em cima fazer, desenhar alguma coisa ou resolver algum problema. Aí você vai de novo lá embaixo pra ver alguma coisa e você vê que eles já estão embalando o barco, o barco já tá saindo no carrinho, né? Eu fiz até outro vídeo, tem esses dois vídeos que a gente vai mostrar. E aí tem o barco já, o pessoal lá com o carrinho empurrando, comandando, né? O carrinho vai. Então, assim, é realmente muito divertido. Eu acho muito divertido o estaleiro. Porque é muito movimentado. No estúdio, sim, é sempre muito legal o estúdio. Eu amo projetar. É uma coisa que eu sinto falta no estaleiro de projeto em si. Mas acho que são meus trabalhos. Então, o que é que eu quero pro futuro? Não sei. Hoje, a minha decisão é ser uma esponja. Ah! Uma esponja pra absorver o material. Tudo. Tudo, tudo, tudo que tem pra aprender. Tudo que eu absorver. Tudo. Tudo que as pessoas podem me ensinar. E daqui, talvez, a um, dois anos, eu chegue à conclusão do que é que eu vou querer ser. Se eu vou querer ser uma coisa que ele chama aqui, que é project architect. Que é a pessoa que segue um projeto dentro de um estaleiro. Então, você segue o estúdio de design e a projetação, a escolha de materiais mais da parte do estaleiro. Se eu vou querer ser, se eu vou, sei lá, fazer um MBA de gestão e trabalhar com a gestão do projeto. Ou se eu vou realmente voltar pra parte de projetar ou tendo o meu estúdio ou entrando no estúdio ou em uma sociedade. Ou abrir o estaleiro. É, não sei ainda o que é que eu quero. É claro. Claro, eu gosto muito, eu chego à conclusão que eu gosto muito dos dois. Que legal. Isso mostra só que você tá super alinhada com o que você faz, né? Super feliz, satisfeita. Muito, muito, muito satisfeita. Muito feliz da minha escolha. E meu objetivo hoje é ser uma esponja. Eu decidi que... Todo mundo, algumas pessoas já me perguntaram. Eu fiz uma entrevista de trabalho um pouco tempo atrás, antes de vir pra cá. A pessoa que me entrevistou, eu falei, qual é o seu objetivo? Eu fiz, então, meu objetivo é ser uma esponja. Eu quero aprender. Eu quero aprender tudo o que as pessoas têm pra aprender, pra me ensinar. E, né, processando isso e dando o que eu tenho pra dar, né? E aí a gente vai repetindo, mas eu quero ser uma esponja. Nos meus próximos anos, eu me vejo como uma esponja. Como aprendizado na CARD. Entendi. Olha, isso é uma lição, porque, né? Você, até separei aqui uma pergunta que eu ia fazer pra você. Pô, você considera a sua carreira consolidada, né? Mas o que é consolidada, né? Isso não... Não acho que... Uma vez que você considere dessa forma, você talvez não seja uma esponja, né? Então, quando você tá sempre aberta pras novidades, pras novidades, pro que vier, e as duas áreas te encantam dessa forma, acho que qualquer coisa vai te fazer continuar evoluindo, né? Sim, sim, eu acho que... Não sei. Eu me considerar um profissional consolidado, não sei. Talvez daqui a 10 anos eu diga, sou um profissional consolidado. Mas quem sabe? Talvez. Não sei. Eu tenho 3 anos e eu acho que... Defina consolidado, né? Defina consolidado. Pra poder responder essa pergunta. Defina consolidado pra mim. E depois a gente vai discutir isso com calma. Tá certo. E, Ana, como é que você vê? Você viu alguma mudança acontecendo, assim, de... Você tá deixando essa coisa rolar, você tá aprendendo tanto, assim, né? Mas você vê algum movimento de mudança da técnica ou do seu trabalho? Alguma coisa que venha a ser um novo normal daqui a alguns anos, talvez? Alguma tendência? O que você acha? Então, não sei. Eu acho que é uma coisa complicada. Quem trabalha, quem tá no mercado da náutica, sabe que a náutica é um mercado muito artesanal ainda. Por isso que, inclusive, é um dos motivos que os básicos são muito caros. Porque o trabalho é muito artesanal e muito minucioso. Sim. Então, acredito, sim, que tem alguns pensamentos, Algumas coisas que se pensa em melhorar, transformar em coisas mais práticas. Mas é complicado ainda de dizer. Eu não sei, eu vejo que tem uma tendência a andar na sustentabilidade, né? Como na arquitetura, já é uma coisa mais consolidada. O conceito é o conceito de sustentabilidade, de preços ecossosteníveis, de ecoconseguinte. Na náutica começa a surgir essa coisa, essa vontade de ser mais sustentável, de tentar buscar a coisa da sustentabilidade. Eu tenho um amigo, inclusive, que tá trabalhando numa startup, onde eles estão fazendo um projeto sempre em resina. E aí não é o que eu quero dizer em resina, é em fibra de vidro. Quer dizer, é como explicar, é como se fosse um sistema de fibra de vidro, né? Que é um sistema de fibra de vidro, só que em vez de usar a fibra de vidro, que é um material não reciclável, eles estão usando, fazendo testes com fibras recicláveis. Para que no dia que termine, enfim, termine o uso, que não se vá mais usar aquelas peças, aquela embarcação, você possa utilizar em algum outro modo. Que legal, isso é uma mudança importante, né? Para quem trabalha com fibra, porque até hoje é um dos maiores dilemas, né? Não digo restrição a restrição, porque não deixa de fazer em fibra por causa disso, né? Mas é um peso que você leva nessas horas. É complicado. E aí, gostou dessa entrevista com a Ana? Muito legal, né? Então, se você curtiu, deixa o seu like aí no vídeo, inscreva-se no nosso canal, e a gente vai deixar aí na descrição o link para você se inscrever no curso grátis que a gente vai fazer com a Ana daqui a poucos dias, e também o link para você fazer parte do nosso grupo de transmissão do WhatsApp, onde você fica sabendo sempre em primeira mão o que vem por aí. Então, não perde essa. A gente se espera lá. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.